Obrigado! Obrigado! E agora vou cantar o último tema que é um comercial Os Marcos da Teja é o cantor que é o Cheira Bem Cheira a Lisboa Pode ser? Vamos cantar o Cheira Bem Cheira a Lisboa para despedir! Vamos? Eu quero agradecer a vossa presença e espero voltar Vem? Gostaram ou não? Querem mais? É verdade! Lisboa já tem sol mas na lua quando nasce a madrugada sorrateira e o primeiro elétrico da rua faz cor das chineiras da ribeira se chove a cheira a terra perdida pronuncições têm um cheiro de espelho a casca das viadas mais condidas cheira a iscas com elas e a vinho um craveiro de uma água furtada você cheira bem cheira a Lisboa uma rosa a florilha tapada cheira bem cheira a Lisboa e a fragata que se ergue na perua a varina que teima em passar cheira a um banho porque são de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e de mar Lisboa cheira aos cafés do rocio e o fado cheira sempre a solidão cheira a castilha assado se está frio cheira a fruta madura quando é frão e os lábios têm o cheiro de um sorriso manjericos têm um cheiro de cantidas e os rapazes perdem o juízo onde está um cheiro a rapariga um craveiro numa água furtada cheira bem cheira a Lisboa uma rosa a florilha tapada cheira bem cheira a Lisboa e a fragata que se ergue na perua a varina que teima em passar cheira a um banho porque são de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e de mar lalalalalalalala o que é que cheira? cheira bem cheira a Lisboa lalalalalala cheira bem cheira a Lisboa e a fragata que se ergue na perua a varina que teima em passar cheira a um banho porque são de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e de mar cheira a Lisboa que se ergue na perua ti cheira a Lisboa e a Lisboa e a Lisboa e a Lisboa e a Lisboa visita e as portas e as portas e as portas e as portas Quem? Não vi quem era. Conhecem? Isto é dele. Eu pôs falco com ele para outros me mandar. Ele deve meter no Facebook. Conhecem? Conhecem ou não? Vão cantar comigo. Pode ser? A alfama não envelhece e hoje parece mais nova ainda. Iluminou a janela, reparem nela como está linda. Cresceu a blusa clarinha que a divizinha é mais modesta. E pôs a senha carrida que é só vestida em dias de festa. Bicos escadinhas, ruas escadinhas, onde em cada espiral põe o larico. Provas por espinel. Não vi nada. Perfume de manjerico. Desescargalhadas, fatos, guitarradas. Hoje é o flamengo de morro. E aí que vai canto, ouço a brincar. No truque do santo em morro. Já não se ouvem cânticas e as raparigas de olhar cansado. Ainda aproveitam o ensanjo para mais um beijo dos namorados. Já se ouvem sinas do canto e há-los cantando a desgarrada. Mas, mesmo assim, não há fama. Só vai para a cama quando a madrugada. Bicos escadinhas, fatos, guitarrinhas. Onde em cada espiral põe o larico. Trovas por espielas. E em todas elas. Perfume de manjerico. Desescargalhadas, fatos, guitarradas. Hoje é o flamengo de morro. E aí que vai canto, ouço a brincar. De um truque do santo em morro. São Vicente é lindo, não é? É ou 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 não é? Nem tu! Nem tu! Desescargalhadas, fatos, guitarradas. Hoje é o flamengo de morro. E em cada canto, um só vento. De um truque do santo em morro.